Olá pessoal, aqui é o Gusmão, bem-vindos ao Minecraft. Eu queria mostrar para vocês um lugar diferente hoje. Eu estou chegando aqui, nesse lugar, e queria mostrar para vocês que é um vídeo diferente daquele que vocês estão acostumados no Minecraft dia a dia, que é a série que eu estou fazendo. Esse é um outro local, é um outro mundo, na verdade, que eu jogo e que eu já tenho essa estrutura aqui pronta, né? E eu queria mostrar para vocês hoje essa estrutura nesse vídeo. Aqui eu fiz uma entradinha. Eita, estou me confundindo aqui com o barco. Aqui é um ancorador. E eu tenho aqui essa entrada. Eu fiz aqui uma piscina para colocar tartaruga. Na verdade, é um lugar para procriar elas, que eu quero fazer aqui um... Deixa eu sair daqui, porque tem um creeper por perto. Eu não quero que ele exploda minhas coisas aqui. Então, aqui é uma entrada. Essa é uma entrada de serviço, vamos dizer assim. Eu tenho um cavalinho e um burrico. Tem um visitante aqui hoje. Aqui eu tenho umas plantações. Essa é da frutinha. É um pouco exagerado, né? Mas aqui eu tenho batata, cenoura, beterraba. E aqui eu tenho trigo. Como eu uso bastante batata, aqui está escrito. Só uma coisa. Esse lugar eu faço, eu crio junto com meu filho, o Miguel. O Miguel tem nove anos e ele me ajuda aqui nesse mundo. Aqui eu plantei mais batata. Porque batata a gente usa muito aqui nesse mundo. O Miguel fez uma estrutura aqui, que é aquela ali na frente. Que é uma estrutura que ele construiu. Quando eu nasci nesse mundo aqui, eu nasci lá na frente. E aí, a primeira coisa que eu encontrei foi essa estrutura aqui já existente. De um baú lá dentro, que o Miguel descobriu. Aqui ele fez um ancoradouro. Lá tem uma farm que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E aqui é a parte de entrada principal. É feito tudo com diorito. Laje de diorito. E pedra, né? Escada de diorito. Então, aqui nós coletamos nos nossos passeios. Vou mostrar para vocês depois. Flores de todos os lugares, né? Tudo que a gente vai achando de diferente. Esse é o que tem menos, né? Nós temos aqui roseiras. Então, temos aqui diversas flores diferentes, né? Plantamos aqui algumas árvores. E aqui, eu vou mostrar aqui primeiro. É uma estrutura criada embaixo aqui, para a criação de galinhas, vacas e porcos. Ainda não fizemos aqui, para ovelhas, né? Mas está faltando ela. Então, aqui é aquela entrada que eu mostrei para vocês quando nós chegamos. Temos algumas fogueiras aqui. E um portal do Nether, que ele fez, o Miguel. Mas eu não costumo usar, não. Ele, com oito anos, é bem mais experiente que eu no Minecraft. Ele assiste tudo quanto é vídeo, né? Canais. Mas eu não me arrisco em ir no Nether, por enquanto, né? Essa aqui é uma entrada da parte de baixo. Mas eu vou mostrar primeiro a entrada principal. Explodiu um creep por aqui. Está faltando uma parte. E depois eu mostro a farm para vocês. Então, aqui é a entrada principal. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Então, eu tenho aqui duas torres na frente e uma torre principal. Aqui são duas portas. Ainda está em construção, tá? Isso daqui foi a primeira coisa que nós construímos, foi esse ambiente aqui, ó. Não era assim, mas aqui ficou como se fosse um hall de entrada. Aqui é a porta do quarto. Fica sempre aberto. Nós temos aqui gato, cachorro, um porta, armaduras. Essa decoração foi o Miguel que fez, ó. Ele que fez tudo isso daqui. Temos um relógio, a cama. Aqui baú, temos bastante coisa. É só explicando, né? Estamos jogando no modo sobrevivência, tá? Tudo isso daqui foi conquistado. Olha isso daqui. Faz tempo que eu não vejo isso daqui. Deixa eu tirar daqui. Vou mostrar por aqui, ó. Aqui eu tenho mais um cachorro, mais um gato. Aqui temos uma fornalha potente. Olha, mais ouro. Não tinha visto que estava aqui. Pronto. Aqui é uma sala que não está pronta. Essa sala vai ser uma biblioteca, ó. Então, ela ainda está bem livre. É onde eu estou construindo. Esse sou eu que estou construindo, ó. Essa biblioteca vai ser feita aqui, ó. Aqui tem... Como é que é o nome disso? Um de toca-disco, né? Aqui que joga as porcariadas fora. Aqui, o Miguel construiu como se fosse uma sala, né? Onde eu estou fazendo poção de fraqueza aqui. Está faltando esse ingrediente que tem que pegar lá no Nether. Mas eu ainda não tive coragem de ir para lá. É uma poção de enfraquecimento. Eu quero transformar zumbi villager em villager novamente. Eu aprendi aí como é que faz isso. Aqui é uma decoração que o Miguel fez. E essa sala aqui que é a principal. É a sala dos mapas, ó. Essa aqui é a nossa ilha. Eu nasci, spawnei nesse mundo. Acho que foi aqui, ó. Eu não sabia. Está vendo? É uma ilha. E é aqui que nós estamos, ó. Que eu acabei construindo junto com o Miguel essa estrutura. E aí nós fomos expandindo, ó. Procurando novos lugares. Então a nossa ilha é aqui, ó. Como vocês podem ver. É esse daqui, ó. E aí nós começamos a... Isso aqui são mapas nível 4. Nós começamos a expandir. E renderizando todos esses mapas aqui. Estão todos renderizados já. E agora eu voltei colocando... Isso é o que estou fazendo, né? Eu que renderizei tudo. O Miguel não gosta muito de passear. Mas eu que renderizei. Estou colocando as vilas, ó. Todos esses pontinhos verdes são vilas. Sejam abandonadas ou com villagers. Falta eu fazer essa parte de cima. Eu sei que tem vila aqui em cima. Já renderizei tudo, né? Mas daquele jeito. Só correndo para renderizar. Agora eu estou voltando e dormindo nas vilas. Como eu faço na série dia a dia. Então aqui nós temos tudo... Organizado. Tudo separado. Como vocês podem ver. Aqui não tem nada. Deixa eu tirar esse gato daqui. Que ele vai morrer de fome. Está vendo? Tenho tudo. E tem uma outra parte. Depois eu mostro a parte... Vou mostrar a parte de baixo. Essa parte de baixo... É onde vem... Lá do... É onde ficam os animais, né? Como vocês já viram anteriormente. Então é uma entrada de serviço aqui. Onde eu tenho desse lado... O lugar de trabalho, né? Bigorna. Aqui eu tenho uma outra... Suporte de poções. Aqui eu tenho... Um lugar de engrenagens. Não sei o que faz. Aqui é o rebolo, né? Aqui serra. Então aqui eu estou... Estamos formando ainda essa parte. Aqui eu só deixei para não ficar escuro. Essas... Essas fogueiras, né? Coloquei ali para enfeitar uns painéis aqui. E aqui é onde ficam, né? As nossas armas. As armaduras. Tudo isso conquistado, pessoal. Nada feito no modo criativo. É só sobrevivência. Aqui embaixo... É onde fica... As nossas minas, né? Onde nós mineramos. É um... Já mineramos muito para vocês terem ideia. Para construir tudo o que nós construímos aqui, ó. Aqui também... São alguns mapas, né? Onde eu tenho mapa de tesouro aqui também. E a última parte que falta mostrar para vocês... Essa parte aqui de cima. Eu vou mostrar aqui embaixo primeiro. Eu tenho quatro torres. Cada torre dessa... Ela tem uma parte vigia aqui em cima. Que legal. Depois eu vou mostrar... A farm de cana para vocês lá, tá? Eu pus duas marcações ali, ó. Para quando eu venho de noite... Das viagens... Eu consigo entrar aqui... Que tem o porto. Ah! Tem que mostrar aquilo lá para vocês também, ó. É uma armadilha para zumbi. Tudo que eu vou aprendendo aí... Nos vídeos que eu assisto... De vários canais... Que eu sou inscrito também, né? Ó! Tem quatro dessa daqui, tá? Feito com grades de ferro. Tudo um estilo de... É... De castelo mesmo. Eu quis fazer aqui um estilo de castelo. Então são quatro. E aqui... Eu tenho... A subida, a escada que vai lá para cima. Tem aqui algumas janelas, né? Ah! Quase que eu caio agora. E aqui de cima... A gente consegue ver... Todos os lados da ilha, ó. Olha que legal. Lá é o que eu mostrei para vocês. O Miguel fez essas estruturas. Fez tanto essa quanto essa. Ele gosta de construir coisas diferentes. Que ele assiste aí nos vídeos também. Ele gosta muito da parte de automação. De automatizar. E aí eu passo ele e falo... Pai, o que eu faço? Aí eu vou falando para ele... Ó! Faz isso. Faz aquilo. Às vezes ele faz uns negócios meio malucos. E o gato saiu da lá. Vou dormir aqui... Para mostrar para vocês... A farm e o lugar de armadilha. A armadilha para zumbi. Primeiro eu vou mostrar a armadilha de zumbi. Essa fui eu que fiz. Eu assisti no canal. E como eu disse para vocês... Eu estou fazendo a poção de enfraquecimento. E depois... Ah! Mas tem que ter isso daqui? Ele vai explodir? Não, não vou deixar explodir. Porque eu não quero refazer isso daqui. Ah! Consegui neutralizá-lo. Pronto. Aqui eu tinha um zumbi até pouco tempo. Não sei se ele morreu. Morreu. Então... Eu fiz essa armadilha. Cuidado! Armadilha para zumbis. Então aqui eu atraio um zumbi. Eu entro aqui. Ele vem atrás. Aí ele vai acionar essa placa de pressão. E vai conseguir entrar. O zumbi não consegue abrir sozinho, né? Então aí... Você vem aqui. Ele vem atrás. Falta acabar ainda que eu quero fechar do outro lado ali. Aí ele está vindo atrás. Você vem aqui. Você... Você abre manualmente. E ele fica preso lá. Porque ele não consegue acionar isso daqui, né? Então... Eu fiz essa armadilha. Eu quero fechar melhor. Para ele... Não ficar iluminado. Para ele não morrer durante o dia, né? Eu ainda vou terminar essa armadilha. Mas ela já está funcional. Já consegui prender um aqui. Esses cactos nós trouxemos de outros lugares. Das nossas viagens. Vou mostrar aqui para vocês agora. Farming. Isso aqui machuca, gente. Essa foi o Miguel que fez. Na cabeça dele. Assistindo, ó. Então aqui... Ele plantou. Segundo ele, não está bom. Ele ainda acha que dá para melhorar. Veja que ele fez um negócio. Aqui empurra. E cai em dois funis. Do funil vem... Para cá, ó. Ele pegou... Até zumbi morreu aqui, ó. Eu não tinha visto. Até zumbi morto veio para cá, ó. Carne de zumbi. Carne podre. E aqui... Ele tem... Ejetor... Como é que chama aqui? Isso daqui é observador. Se eu destruir isso daqui, ele me mata. Então ele tem um observador aqui alimentado. E aqui eu tenho... O pistão. Deixa eu fechar aqui e voltar o que estava. Então aqui vão crescendo. Conforme vão crescendo a cana. Na hora que ela chega a três partes de altura. O observador vai ver. E essa parte aqui do pistão quebra as duas canas de cima. Que caem aqui. E elas são arrastadas para o funil. Do funil vem... Para... O baú. Tá bom? Então esse é o funcionamento desse... Dessa fábrica aqui de... Cadê o bicho? Dessa fábrica de cana. Então eu... Quis fazer esse vídeo para mostrar para vocês. Se vocês quiserem saber mais coisas de como nós construímos. Deixem aí nos vídeos. Nas mensagens do vídeo. Tá vendo? O Miguel construiu isso daqui. São construções simples que ele fez da cabeça dele. Mas muito legais também, né? Ele gosta de decorar as coisas. E daqui... Eu parto para aventuras. Para aprender. Para descobrir. Então se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Deixem aí nos comentários. Se vocês querem saber como foi feito alguma das coisas aqui. Marquem aí para... Para que eu possa estar fazendo um vídeo. Eu vou continuar logicamente com a outra série. A outra série eu vou construir também todas as coisas. Mas eu quis mostrar para vocês... Essa construção aqui. Para vocês verem o que já foi feito. E também eu quero deixar registrado em vídeo aqui. Esse trabalho que eu tenho feito com ele, com o Miguel. É o meu filho de oito anos, como eu disse. Que ele gosta muito de jogar Minecraft. A gente joga junto. Lógico que a gente joga... Nós não jogamos ao mesmo tempo que ele não... Nós não temos dois computadores assim. Então é isso pessoal. Se vocês gostaram. Deixem seu like. Compartilhem. Se inscrevam no canal. Para acompanhar novos vídeos. E deixem nos comentários o que vocês querem. Que eu explique ou que eu mostre. Obrigado pessoal. Aquele abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.